Hoje é dia de Cavalgada em Caraíba, gente. Comunidade de Paraminí. Ele ouviu a Nossa Senhora Santana, patrueira da comunidade. Lá vai vir a Cavalgada. Já fez a volta e agora tá voltando, hein? Retornando. Vamos mostrar um pouquinho assim, o pessoal tá sentado na porta, assistindo. Nesse grande momento. Vamos mostrar, vamos mostrar. Lá vai vir a Cavalgada. Lá vai vir a Cavalgada. Lá vem a Cavalgada. Lá vai vir a Cavalgada. Lá vai vir a Cavalgada. Vamos pegar a Manerona. E com o Instituto de São Paulo É a tradição, é a cultura É... É aidade, é a igreja É o único exame É o único exame D 폭 e o negro É o único descobrimento É a cabeça É o único exame É o único exame É o único exame É o único exame É isso aí, saca a rogada, passando aí na rua. Bora! Ontem teve festa, hoje vai ser de novo, é boníssima essa cultura, cultura da cavalgada. Aqui pegou, hein? Cada semana é uma comunidade, foi maracujá, agora é aqui, bora, semana que vem em Porto e depois vai da madeira, cipó, grama, não para não, não para não. Bora! Bora! E é cavalo, é cavalo, é gente! Vem porró aí, ó. Todo mundo aí querem registrar esse momento. Olha o vaqueirão, hein, ó. Vem agora na carroça. Vem cá rola e tudo que dá tipo, só ligado aí, ó. É a peça do peão, é a peça do vaqueiro. Bora! E aí? Beleza! Olha o vaqueiro aí, ó. Ó, paulão! Ah, aquele Eric Cardoso é água quente, participando. Todo mundo aí, todo mundo nessa peça da cavalgada. Bora! Fernandes, é peça, é cavalgada. O momento é bonito, o momento é bonito. Ó, vereador aí, bora! Vem cá, Samu aí, vereador, do povo aí, participando, bora! Vem cá, cada polícia fazendo a segurança. E lá vem mais, hein? Tem mais ainda, tem mais ainda. É a cavalgada em Caraíbas. É sucesso! É show!